O governo apoia o orçamento Rihun Sanul Dolares Americano na Federação Taekwondo, onde realiza o campeonato nacional da equipa senior. Tui calendário nacional, Federação Taekwondo Timor-Leste se realiza o campeonato nacional da equipa senior e a loro Ruanulo Resintolo Fulanjullu de Nané. Relaciona o campeonato nacional Taekwondo refere, Presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste Gabriel da Costa e a sala Unencontro Cram e Seonaldili quinta-feira na Teatengkada. O evento refere é o apoio do governo e do secretário de Estado de Juventude no desporto. O campeonato nacional se realiza no 23 de julho e no sábado. Gabriel Hatutan, participante e a campeonato nacional refere, Maigusi, município Sanlo Resintolo. Inclui Raiwe Oikusi. E se realiza o campeonato nacional da equipa senior para a escola fina atleta. Normalmente, a Federação taekwondo é o campeonato nacional. O campeonato nacional da Federação Taekwondo Timor-Leste se realiza e ajude-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O campeonato nacional da Federação Taekwondo-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O campeonato nacional da Federação Taekwondo-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-